Música A gente está de volta com o Jornal da Guará. Olha só, o plenário da Câmara dos Deputados lá em Brasília aprovou um substitutivo no Senado ao projeto de lei que aumenta o limite máximo de receita bruta para pequenas empresas participarem do regime de tributação do Simples Nacional, passando de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões de receita bruta anual. Guilherme, muito boa noite para você. Quando é que essa lei passa a vigorar aqui no país? Boa noite, Pascual, e a todos. A lei passa a vigorar em janeiro de 2018, claramente, para se ter uma resposta mais imediata diante da crise, para facilitar o pagamento da tributação, que é pesado. O interessante é que o texto previa limites maiores de até R$ 900 mil para microempresas e até R$ 14,4 milhões para as pequenas. Mas justamente pelas dificuldades econômicas e fiscais, prevaleceram os limites menores. Afinal de contas, se afrouxasse demais, ia prejudicar aí as contas do governo. O texto também determina que podem pedir inclusão no Simples Nacional, conhecido também como Super Simples, as organizações da sociedade civil, cooperativas e as integradas também por pessoas em situações de risco ou de vulnerabilidade pessoal, além de fundações religiosas, mas sem fins lucrativos. Pascual? Muito obrigado, Guilherme. Boa noite para você. Até amanhã. Ainda no noticiário político, vamos ver como foram por aqui os trabalhos no Parlamento Estadual e Municipal. Começando pela Câmara de São Luís e por lá, não teve trabalho. Na verdade, isso porque não houve quórum suficiente. Faltaram os vereadores. Entre os presentes, o candidato derrotado a vice, José Joaquim. Já na Assembleia Legislativa, deputados de oposição se articularam para obstruir a votação mais uma vez. Mas a base do governo conseguiu encaminhar a votação, incluindo os pedidos de urgência para que projetos fossem apreciados em sessão extraordinária. A oposição também pediu a convocação do secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, no plenário, pedido este que foi rejeitado. O senador Roberto Rocha, do PSB, se licenciou hoje para tratar de assuntos particulares por um prazo que não foi divulgado. Pinto da Itamaraty, do PSDB, tomou posse como senador suplente. Ele, na verdade, é o senador suplente e tomou posse durante sessão no plenário. Ele é o primeiro suplente do senador Roberto Rocha. Vamos falar agora de cultura, mudar um pouquinho de assunto. Para quem gosta de canto lírico, a pedida até o domingo é o Festival Maranhense de Coros. Grupos daqui do Maranhão e de outros estados se apresentam no Teatro Arthur Azevedo e também em igrejas da capital. Durante cinco dias, diversas vozes do canto coral brasileiro vão estar reunidas para interpretar grandes clássicos da música erudita e popular no 36º Festival Maranhense de Coros. Após quatro anos sem nenhuma edição de um dos mais antigos eventos do canto coral do país, o FEMACO volta a ser realizado na capital do estado. Esse festival que era o momento que congregava, a gente espera que a partir de agora da retomada, novos corais que estavam fazendo um trabalho mais dentro, agora sejam motivados porque voltamos a ter um espaço. Este ano, o festival homenageia a pianista maranhense Zezé Caças e a coralista Ieda Estela Salim Rosa, que durante 15 anos coordenou o FEMACO. Estou muito feliz por essa edição desse festival, transformando novamente São Luís na capital do canto coral, principalmente da região nordeste. 20 corais adultos e infantis do Maranhão e dos estados do Rio Grande do Norte e Piauí vão participar do evento, que marca ainda as comemorações do aniversário de 50 anos da Universidade Federal do Maranhão. A gente espera que o público venha a prestigiar, até domingo, toda noite é franco a entrada, os coros infantis, os coros adultos e coros de outros estados que estarão participando dessa grande alegria que é a volta do FEMACO. Reforçando aí, a entrada no FEMACO é gratuita. Além do Festival Maranhense de Coros, quem gosta de arte também pode acompanhar uma exposição muito interessante que reúne imagens captadas durante a Semana dos Museus, realizada na comunidade do Cajueiro, na zona rural de São Luís. É a quarta mostra dos museus e a repórter Aniele Pimentel é quem tem informações para a gente. Oi, Aniele, boa noite. Boa noite, Pascual, e a todos. A iniciativa desse projeto é do Museu Histórico e Artístico do Maranhão e da ONG NAVE, em parceria com 14 instituições museológicas. A mostra traz resultados das ações que foram feitas na comunidade do Cajueiro. A exposição será realizada logo ali no Museu de Artes Visuais, que fica bem no coração de São Luís, aqui na Rua Portugal. A abertura será às sete da noite, mas depois fica permanentemente aberta a visitação. Eu volto com você, Pascual, e até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. Até amanhã. É isso, então, né? Assim nós encerramos a edição desta quarta-feira do Jornal da Guará. Mais notícias no portal guará.com. Na tela do 23, nosso jornalismo retorna às 6h15, no Bom Dia Guará, com Hugo Reis e Daniela Bandeira. Amanhã, nós estamos aqui de volta logo após a Nascara Americana. Para todos, uma ótima noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho